Você é afiliado que ainda não conseguiu fazer a sua primeira venda? Fica tranquilo que aqui agora, nesse vídeo, eu vou te ensinar duas maneiras diferentes de você fazer a sua primeira venda, talvez hoje mesmo ainda. Fala pessoal, meu nome é Guilherme, faço parte aqui da equipe da GivoChat e eu sei que quando começamos a querer vender como afiliado, estamos sempre tentando fazer a nossa primeira venda. E olha só, eu lembro até hoje ainda da minha primeira venda quando eu fiz. Então, o que eu já posso dizer é que a nossa primeira venda a gente nunca esquece. Mas para isso, eu demorei muito tempo para fazer a minha primeira venda e é exatamente por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui para você, para que você consiga fazer a sua primeira venda da forma correta e até, em claro, em menos de 24 horas. As duas maneiras são ótimas e eu vou conseguir te ajudar realmente de fato com isso aí. Inclusive, mostrando estratégias para você fazer e aplicar já. Então veja todo o vídeo sem pular até o final, hein? Mas antes, eu preciso te pedir um favor aqui, que é para você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal caso você queira receber outros conteúdos, assim como esse que eu vou te passar aqui para você. Conteúdo de extremo valor que pode ajudar você nessa sua jornada. E se você quer mais conteúdo exclusivo, já entra no nosso canal do Telegram também, onde eu estou sempre postando conteúdos que somente tem lá. Então, se você quer estar por dentro, já entra lá. O link vai estar aqui embaixo na descrição também. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui na tela do meu computador, no mapa mental para você entender e acompanhar o raciocínio junto comigo. Então vamos lá. Então, o que eu vou te mostrar aqui agora vai ser duas maneiras de você fazer a sua primeira venda em 24 horas. Então eu vou te passar aqui o caminho das pedras, tá? Inclusive, que é você utilizar o comum tráfego pago. Não tem melhor maneira do que você utilizar o tráfego pago ao seu favor, que na verdade é você investir dinheiros em anúncios online. Então basicamente vai ter a primeira e a segunda maneira, que seria, claro, em tráfego pago. Então logo a primeira maneira é você utilizar o Facebook Ads. E assim, como eu te disse, que eu vou te passar algumas estratégias também, então basicamente é você anunciar um vídeo de conteúdo e então você fazer um remarketing para uma venda direta somente para aqueles públicos, por exemplo, que assistiram esse vídeo até 70% do vídeo, 80% do vídeo, 90% do vídeo. Ou seja, essas pessoas que assistiram esse conteúdo gostaram mesmo do que viram, afinal eles viram até o final, então eles têm muito mais chances. Você economiza dinheiro já anunciando somente para as pessoas realmente interessadas que estão dispostas a comprar um produto dessa pessoa ou desse tipo de conteúdo. Já aquelas pessoas que você quer assistir no vídeo, você já descarta ela e você não precisa gastar dinheiro com eles. A outra maneira é você fazer uma venda direta, fazer anúncios mesmo para pessoas já com públicos de interesse semelhantes, lookalike, como eu já te disse, públicos semelhantes e também públicos de interesse. Você pode filtrar, por exemplo, no Facebook Ads, pessoas que têm interesse em emagrecimento e oferecer um curso de emagrecimento ou receitas e-book para essas pessoas que têm interesse em emagrecimento. Você pode colocar também pessoas que têm interesse em outros atores ou coisas que façam sentido para você vender algo para essas pessoas que têm interesse, claro. Você pode também oferecer um conteúdo gratuito, basicamente considerado como uma isca digital. Meu cicabo está me incomodando. Isso funcionaria mais ou menos como você oferecer algum e-book, algum mini curso gratuito, lembre-se, tá? Gratuito. Alguma planilha, algo que faça realmente sentido para essa pessoa querer baixar em troca de, por exemplo, de um e-mail. E aí que você vai começar a vender para ela através do e-mail. Ou você pode também, claro, antes que eu me esqueça aqui, tentar vender já dentro, por exemplo, do e-book, dentro do curso onde você menciona e colocar o seu link de afiliado lá também. Também na página de Obrigado, assim que ela faz o cadastro para você poder receber esse conteúdo gratuito, você vai lá e tenta vender na página de Obrigado também, que é logo a página seguinte quando você faz o seu cadastro. E também nas campanhas de vendas de e-mail marketing. Então você vai montar uma campanha de e-mail automático e essa pessoa vai continuar recebendo esses e-mails que você já deixou pré-programado automaticamente para que você envie esses e-mails para essa pessoa. Então essa também é uma ótima maneira de você poder fazer isso. E você também pode enviar o seu chat, ou colocar o seu link do WhatsApp e fazer a conversão no A1. Tira a dúvida de um A1. E eu posso te dizer que essa é a melhor maneira e a mais barata de você poder fazer isso. E ter bons resultados também, vendendo, claro, como afiliado. E uma outra dica também que eu já quero deixar aqui para vocês é para vocês verem o tutorial para aprender a fazer o anúncio no Facebook Ads. Eu ensino isso passo a passo de tutorial mesmo. E esse vídeo está aqui no canal da Giva Chat. Mas para te ajudar, eu vou deixar também um link aqui na descrição. Então dá uma olhada lá e confere. E uma outra coisa para você dar uma olhada também é para ver se você já deixou um like ainda nesse vídeo. Olha só o conteúdo que eu estou passando aqui para você. A única coisa que eu estou pedindo é para você deixar um like. Se você ainda não deixou, já deixa o like aí. E também já se inscreve aqui no canal para você continuar recebendo outros conteúdos assim como esse daqui que eu estou te passando. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Já logo para a nossa segunda maneira. Deixa eu fechar aqui para você não se perder aqui. A segunda maneira é você utilizar o Google Ads. Muito parecido com o Facebook Ads, afinal é um tráfego pago também. Você tem que investir o seu dinheiro em anúncios online. No caso, no Google ou no YouTube. Então a estratégia que eu posso lhe recomendar para você utilizar é tanto utilizar a rede de pesquisa, ou seja, o lugar onde as pessoas pesquisam ali no Google e procuram algo que elas estão procurando, solucionando um problema delas. Então milhares de pessoas pesquisam todos os dias no Google. E o que você pode fazer é colocar o seu anúncio para que você apareça logo nas primeiras posições, logo no que a pessoa está pesquisando para resolver um problema. Por exemplo, como emagrecer. Você pode colocar um anúncio lá para o seu link de afiliado para um curso de emagrecimento. Receitas de emagrecimento. Estou dando um exemplo aqui muito simples, bem básico mesmo, para vocês entenderem e pegarem o raciocínio. Então basicamente é você colocar o seu anúncio nas primeiras posições do Google, a pessoa vai pesquisar e vai encontrar o seu link de afiliado. Então no Google Ads você paga somente pelo clique. Essa é uma das grandes vantagens também de você utilizar o Google Ads. Por mais que mil, cinco mil, dez mil pessoas visualizem o seu anúncio, você vai pagar somente para aquela pessoa que clicar nela. Por exemplo, se dez mil pessoas visualizaram o seu anúncio, mas não clicaram, somente uma delas, você vai pagar somente por aquele único clique. Então a taxa de conversão pode ser muito maior, por exemplo, do Facebook Ads, onde você tem que atrair a atenção da pessoa, diferente do Google, onde as pessoas vão atrás dessa solução. Mas olha só, muita atenção, é muito importante que você coloque palavras-chave que façam sentido para aquele produto, para aquele anúncio que você está fazendo. Afinal, não adianta você colocar lá para as pessoas como emagrecer, pesquisarem e você colocar um link de afiliado para vender um produto sobre criação de jogos. Não faz muito sentido, então você tem que se atentar muito, mas muito mesmo com o quesito da palavra-chave. Mas calma lá, tem mais uma estratégia que eu tenho para te passar aqui também, que é o fazer anúncios no YouTube, que é pela própria ferramenta do Google Ads mesmo, tá? Então, basicamente, você vai gravar os anúncios e vai fazer uma chamada ao final para a pessoa clicar no botão, que é nesse botão que você coloca o seu link de afiliado. Então você chama a atenção das pessoas, que é o anúncios, aquele antes de começar o vídeo ou acabar o vídeo, aquele vídeo de cinco segundos que você tem que pular somente desse tempo, exatamente nesse vídeo que você pode tentar vender como afiliado também. E olha só, outra dica aqui para você, veja o vídeo tutorial que eu ensino também, aqui está o vídeo aqui no YouTube, tem um tutorial passo a passo, onde eu ensino para você a como anunciar no Google, tá? Eu vou deixar aqui no link da descrição, embaixo desse vídeo, junto com também do Facebook. Então dá uma olhada, que pode realmente te ajudar. Então, basicamente, essas são as duas maneiras, tá? Você pode vender em 24 horas utilizando o Google Ads ou também o Facebook Ads. E olha só que baita conteúdo que eu passei aqui para você. Então, se você ainda não deixou o seu like, clica no botão de curtir e se inscreve no canal para você continuar recebendo os outros conteúdos, assim como esse daqui que eu acabei de passar para você. E se você quer mais conteúdo exclusivo, entra no canal do Telegram, que está aqui embaixo também o link. E se você teve alguma dúvida em relação a esse vídeo aqui, deixa aqui nos comentários, que eu vou ver o seu comentário, ler o seu comentário e eu posso te ajudar a te responder também. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho